Vai se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé E morra lenta que hoje tem a tal da nova miota Fico feio de escórdia Te dita pro negrinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gosta Que te incomoda O menininho que andava a pé E morra lenta que hoje tem a tal da nova miota Fico feio de escórdia